Música Da alimentação depende em grande parte a qualidade de vida de toda a família. E o cuidado com a alimentação leva a prevenção de doenças, a muita qualidade de vida e qualidade para a família também. E apesar de toda a informação, as pessoas ainda estão conscientes do quanto é importante uma alimentação saudável e equilibrada, mas continuam agindo de uma maneira indevida. Como a gente viu logo no início do programa, a pessoa falando fast food, fast food. E hoje nós estamos recebendo aqui várias dicas do fitoterapeuta, trofoterapeuta e naturoterapeuta e escritor José Wilton Claudino, que está nos dando uma aula aqui sobre as propriedades das frutas e também dos legumes, das verduras dentro da nossa família. Como é que a gente pode inserir esses alimentos e quanto eles são importantes. Então eu queria que já falasse, professor, sobre essa questão dos alimentos, o que eles acabam melhorando em termos de qualidade de vida e essas quantidades. Porque estava me falando aqui em off, que o abacate é realmente um alimento muito saudável e que tem também uma proporção. Então explica, o abacate seria importante para que dentro da nossa alimentação? Então, o abacate é uma fruta oleaginosa. Essas frutas oleaginosas, todas as frutas oleaginosas, elas têm uma característica muito importante que é lubrificar nossas articulações. Certo. Então, importantíssimo. O abacate, para você ter uma ideia, uma pessoa que desde os primórdios da sua vida, da sua infância, se ela se habituar a comer abacate, dificilmente ela terá cabelos brancos. Verdade. Olha, vamos começar a comer muito abacate. Principalmente se ela conjugar abacate com levedo de cerveja. Não me diga. E não é só evitar cabelo branco, a própria queda de cabelo. Ótimo, bom saber. O abacate, ele possui substâncias que pessoas que, com relação a problemas hereditários, de queda de cabelo, se o pai vai comendo abacate em quantidades aceitáveis, não é para comer dois, três abacates por dia, eu já já vou falar da quantidade, Mas se o pai vai comendo abacate constantemente, o seu filho já vai ter menos problema. Que beleza. Em consequência, lá na frente, o filho desse seu filho vai para frente e pode acabar esse problema. Qual seria uma quantidade saudável? Olha, o abacate, nós sabemos, ele possui gorduras. Gorduras do bem, gorduras que até combate o colesterol alto. Mas é inegável que se eu comer um abacate, meio abacate por dia, eu vou terminar ganhando peso. Sim. Certo? Então, o que eu poderia fazer? Comer uma colher de sopa de abacate por dia, uma colher de sopa de abacate a cada dois dias, são quantidades aceitáveis, porque, você veja, a pessoa durante o dia, ela não termina somente comendo o abacate, uma única fruta oleaginosa. Durante o dia, ela termina ingerindo outras frutas, né? Entendo. E você junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de repente você ingere até excesso de gordura, mesmo sendo gordura do bem. Saudável. É, mas precisa agir com bastante parcimônia. E para, por exemplo, um raciocínio... Então, Suzy, assim, o professor está falando, assim, só de coisas boas, né? Muito bom. Mas tem alguma fruta ou comida que a gente deveria evitar, assim, que é meio que o vilão das coisas que a gente come? Quer dizer, eu posso comer feijão, arroz, carne, isso que a comida que o brasileiro come normalmente está tudo bem? Bom, aí vamos. Feijão, um alimento fantástico. Você tem vários tipos de feijão. Feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, enfim, pela cor. Cada tonalidade do feijão, ele tem um significado para o nosso organismo. Então, por exemplo, você pega feijão vermelho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a mulher terminou o período de menstruação. Se ela, no dia seguinte, ela comer uma porção de feijão vermelho, ela já repõe todo o mineral ferro perdido. Certo. Feijão... E a beterraba, ela também pode usar como sendo uma maneira de repor? Também. Também? É. Aí você já tem propriedades na beterraba, propriedades antidepressivas. Certo. Como também na banana, principalmente na banana. Olha, a banana é um alimento perfeito. Ele já vem até embrulhadinho para ser... Sim, porque você veja, a banana, ela tem um aminoácido chamado triptofano. Sim. Que quando ele chega no estômago, ele se transforma em serotonina. Ótimo. Agora, não adianta eu comer arroz, feijão e em seguida eu comer banana, porque isso não vai acontecer. Eu teria que comer esta banana uma hora antes das refeições ou duas horas depois. Perfeito. Você veja que coisa interessante. Só para não perder o raciocínio. Falou do feijão vermelho, o feijão preto. Sim. Então, o feijão preto, ele é ótimo porque ele nos dá energia. Ok. Nos dá força, nos dá poder. Uhum. E o feijão, falou do vermelho preto e o branco. É. O feijão branco, ele é muito bom para a nossa pele. Ah. Ele inclusiva, ele inclusive ajuda na remoção de manchas de pele. Olha que beleza. Eu posso pegar uma porção de feijão branco. Sim. Coloco de molho no vinagre natural de maçã. Uhum. Dentro de pouco tempo, você vai perceber que a casca do feijão, a pele se desprende. Ok. Você remove aquela pele, coloca esse feijão branco no sol, deixa secar. Depois você vai triturá-lo, vai deixá-lo moído, pó. Sim. Este pó, você pode misturar com argila medicinal verde, colocando um pouquinho de água, faz uma pasta. Aplica no rosto, principalmente onde tem manchas. Ele remove manchas. Olha aí quantas coisas estamos aprendendo. E voltando aos vilões da alimentação, que são os alimentos que não podem ser ingeridos simultaneamente. O que teríamos mais além da banana, com arroz e feijão? O que mais? Então, ele me falou da carne. Sim. Veja, quando nós falamos em carne, dependendo do tipo de preparação de carne, ela proporciona enfermidades, doenças no organismo humano. Eu vou só lhe dar um exemplo. Quantas e quantas pessoas, sábado, domingo, fazem uso de churrasco e tem pessoas que não se contentam somente em causar problemas para a sua família, ele ainda pega os amigos e chama para comer churrasco. Então, o churrasco é o vilão? Ai, que peninha! Veja, se você pega um churrasco ou até mesmo carne grelhada, preste atenção que você vai encontrar aqueles pontinhos pretos. Esse pontinho preto chama-se aminas heterocíclicas. É uma substância altamente cancerígena. Na realidade, se uma pessoa quer fazer uso de carne, ela deveria fazer o que? Apelar para um sistema milenar chamado cozimento a vapor. Quando você prepara a carne no sistema a vapor, é o único sistema até hoje no planeta que consegue tirar gorduras, colesterol e toxina das carnes. Quer dizer, então, que eu devo abolir o churrasquinho da minha frequência de comer todos os finais de semana? Veja. Sim. Você sempre pode ficar com câncer, né? Aquilo que o professor está falando, né? Não, isso sem dúvida, mas eu quero saber se realmente ele é um vilão, se não podemos assim, vai uma vez por mês comer o churrasquinho. Sim, eu diria que uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, né? E a pessoa sempre tomar cuidado para quando ingerir um alimento dessa natureza, ela imediatamente ingerir algo e aí esse algo você encontra nas próprias frutas, nos vegetais, que possa fazer com que elimine essas toxinas, esse excesso de gordura. E o que que seria, por exemplo? Por exemplo, salsão. Salsão. Ou aipo, né? Salsão ou aipo. A pessoa pode ingerir em forma de suco, cozinhar levemente no vapor, 2, 3 minutos, ou então em forma de salada. Esse mesmo salsão ou aipo é importantíssimo para pessoas que estão fazendo uso de medicamentos por muito, muito tempo. Esse medicamento fica com resíduos no organismo e hoje, a alimentação de hoje não é mais aquela alimentação de 50 anos atrás que você ingeria alimentos poderosos. ele entrava dentro do seu organismo, colocava todos esses excessos para fora. Hoje é raro os alimentos que poderão fazer isso no organismo. Um deles é o salsão. Perfeito. E o salsão é uma delícia, né? A gente tem que criar o hábito de comer antes ou depois daquilo que a gente for ingerir. Qual é o melhor momento para a gente ingerir o salsão? Olha só, quer dizer que a gente pode comer churrasco e aí depois do churrasco comer um salsão está tudo bem? Ou não é assim? Com moderação. Tudo com moderação. Não vai comer churrasco todo dia. É a cada 20 dias, não é? Não, mas se eu comer, por exemplo, uma vez por semana churrasco, um churrascão assim e depois do churrascão comer um salsãozão, está tudo beleza. Não deve comer churrasco toda semana. Sim. Não deve. Então, voltando à pergunta que você fez, né? Antes ou depois? Isso, antes ou depois? Depois. 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 Se comer antes, ele também tem o seu efeito. Certo. Mas se você, depois de uma churrascada, você ingerir um suco de salsão, o próprio vinagre natural de maçã, e aí não deve confundir com o vinagre comum, que é vendido no mercado brasileiro. São produtos totalmente diferentes, devido à sua forma de preparo. O vinagre natural de maçã, ele também tem esse poder de remover toxinas. E aí tomaria uma colher de vinagre de maçã? Sim. Em seguida, uma meia colher de sopa, diluído em uns dois dedos de água. Mexe bem e ingere. Inclusive, a pessoa vai perceber que é imediato. Ela ingeriu esse tipo de vinagre, ela vai se sentir já mais aliviada. Então, esse vinagre proporciona melhor digestão, o alimento não fica muito tempo no estômago. Então, são cuidados que as pessoas deveriam ter hoje no dia a dia, porque você veja, de repente você quer comer um churrasco. Claro, tem vontade. Então, tem vontade. Desde que isso não seja uma constante na nossa vida, eu poderia comer um churrasco e ao mesmo tempo tomar essas precauções. Com certeza. Diga, meu querido. Uma coisa importante, ele falou dos benefícios e dos malefícios, né? Agora, um alimento que tem que ter diariamente na mesa do brasileiro, qual que ele recomenda, que faz muito bem, que não pode faltar no dia a dia? Olha, um alimento que o brasileiro, que nós temos aqui no Brasil, em abundância, não deveria faltar na nossa mesa, e é o simples, é o cotidiano, o arroz com feijão. Agora, qual feijão? Qualquer tipo de feijão, é bom. Rico em uma série de nutrientes, vitaminas, sais minerais, importantíssimos. Agora, quando nós falamos em arroz, se eu ingerir arroz branco, aí eu tenho um produto totalmente desvitalizado. Sim. Então, o ideal seria o integral mesmo. O arroz integral. Isso tudo é uma questão de hábito. Você está gostando da entrevista? Espera aí que ele vai ter... Não, só um minutinho, Suzy. Espera aí. Olha só. Ah, ele vai falar o que eu estou falando. Não, é isso que eu estou... Só, Suzy. Pode dizer. Eu queria dizer uma coisa. Que enquanto você está aí, fazendo entrevista e tudo mais, eu já fui e já arranjei o DVD. Ah, eu ia falar sobre isso. O DVD do professor aqui, que olha só, ele ensina aqui todas essas dicas no DVD dele aqui e aí você vai poder aprender com muito mais detalhes, viu? Com certeza. Saúde e vida natural. Exatamente. De que forma a gente pode ajudar as famílias a adotarem hábitos alimentares saudáveis. Olha aí um jeito, dê de presente esse DVD de saúde e vida natural. Com certeza vai fazer um bem. E se você quiser assistir essas nossas entrevistas, é só de você ir no nosso site, no www.paulinas.org.br que você vai poder assistir todas as entrevistas anteriores. E agora a gente vai ter que ir rapidinho para o intervalo e a gente já volta aí e a gente vai dar um detalhe para você como é que você pode comprar o DVD também. Com certeza. Eu quero agradecer, professor, muito obrigada a sua bela entrevista porque orientou a muitas pessoas como é que a gente pode levar uma alimentação saudável para dentro do nosso solar. Ok. Muito obrigado a você, Suzy, pela oportunidade. Um abraço para todos. Estou sempre à disposição. Com certeza vai aparecer aí o meu site. Com certeza. Se alguém necessitar de alguma orientação, eu estou à disposição. Olha aí, como sempre no Família em Foco, temos sempre dicas de saúde para toda a família. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo. Eu vou assistir bem mesmo esse DVD e voltamos já já com mais dicas de como a gente pode ter uma vida muito mais agradável dentro do nosso lar. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho